Alô, torcida corintiana! O timão tem um novo treinador, o português Vitor Pereira. E para entender um pouco mais do novo técnico, eu converso com o jornalista da rádio Alvor FM de Portugal, o amigo Luiz Antunes, que vai falar um pouquinho da nova tendência do futebol brasileiro, que é a contratação de técnicos portugueses. Luiz, quem é Vitor Pereira? Como que ele gosta de montar suas equipes? Como que é a relação do treinador com os jogadores no vestiário? Muito boa tarde, Luiz! Boa tarde, Brasil! É um grande prazer estar convosco. De facto, somos irmãos em muitos sentimentos, em muitos aspectos da nossa vida. É um grande prazer estar a falar convosco. Deixem-me dizer, torcida do Corinthians, que na minha opinião o clube vai muito bem servido. Vitor Pereira é um grande treinador, desde há muitos anos fora do país. Não porque o país não o queira, mas essencialmente porque ele atingiu patamares muito elevados que complicaram muitas vezes a tentativa de regresso de clubes grandes, como o Sporting, o Benfica, etc. Vitor Pereira é um grande treinador, com sucesso em grande parte das equipas por onde passou. E eu recuaria muitos anos atrás, há cerca de 12 anos atrás, quando Vitor abraça um projeto numa equipa sénior, digamos assim, como treinador titular, no Santa Clara dos Açores. Logo aí, ele teve muito sucesso, fez duas épocas muito boas e foi contratado pelo Porto. E esse Porto, o Futebol Clube do Porto, competia com o Benfica de Jorge Jesus, claramente favorito. Esse Benfica de Jorge Jesus era claramente favorito nessa época. E Vitor Pereira ganhou os dois campeonatos a Jorge Jesus. E até de forma dramática. Um deles foi na penúltima jornada. O Benfica estava à frente e no Porto. O Porto ganhou aos 92 minutos com um golo de Kelvin, o brasileiro Kelvin. E na época anterior também foi dramático, porque o Benfica levava vários pontos. E no jogo decisivo, na luz, bastava empatar ao Benfica e o Vitor Pereira foi lá ganhar 3-2. A um grande Benfica do Jorge Jesus. Portanto, recuo há 10 anos atrás, dois grandes títulos campeão nacional no Porto, frente ao super Benfica de Jorge Jesus. Luiz, desde o fim dos anos 80, com o Vitor Frade, Portugal produz um enorme conteúdo acadêmico e procura por especialização do jogo, né? Na sua opinião, por que só agora está tendo tanta repercussão dos treinadores portugueses no Brasil? Difícil de entender. Provavelmente, porque de facto, só quando Jorge Jesus chegou e arrebatou com tanto sucesso no Flamengo, provavelmente nessa altura o Brasil percebeu que tínhamos aqui grandes treinadores. Eu acho que grandes treinadores por vários aspectos. Primeiro, porque têm uma ótima relação com os seus jogadores. Segundo, porque potenciam ao máximo os seus jogadores. Em terceiro, como dizia Zibay, porque têm um conhecimento académico e físico e tático do jogo muito grande. Quarto aspecto e último, qualquer um destes que têm ido são fortes na comunicação. São muito competitivos, são muito intensos, são muito carismáticos e acho que são aspectos que marcam o sucesso de treinadores como Jorge Jesus, como Abel Ferreira, como Vítor Pereira e como o Paulo Sousa, que chegou agora ao Flamengo. Concluindo, é difícil entender porquê, porque chegou tão tarde, mas acredito que vai ser uma competição muito intensa, porque nesta altura todos os três que estão aí e são muito bons. A visão da Europa de hoje, falando especificamente não só de Portugal, mas de todo o cenário europeu, é de que o treinador brasileiro hoje está ultrapassado? Depende da visão. Na minha opinião, não. Porque eu sou claramente a favor do estilo do treinador brasileiro, que é um estilo que não corta a criatividade dos jogadores, que não mata aquilo que é a individualidade e a identidade dos jogadores. Acreditem que o estilo europeu não está a trazer muita gente aos estádios. Os adeptos estão um pouco fartos que todas as equipas da Europa joguem da mesma maneira. E muitas vezes os jogos são altamente, entre aspas, secantes. São lentos, são muito táticos, muito programados, muito conservadores, muito calculistas, parece xadrez muitas vezes. E é curioso que começamos a ver cada vez menos gente nos estádios. Isto acontece em Portugal, em Espanha, em Itália, se calhar só mesmo em Inglaterra e Alemanha, que é que estão a fugir um pouco a este fator, a esta evidência de que cada vez se gosta menos do jogo. E por isso eu não estou de acordo que o treinador brasileiro esteja desatualizado ou que esteja fora da moda, entre aspas, porque o mais importante do jogo continua a ser despertar a paixão nos jogadores, o envolvimento dos jogadores, o seu entusiasmo, a sua felicidade. Porque um jogador feliz é, de certeza, um jogador com mais sucesso e com mais rendimento. Quando, lá atrás, Jorge Jesus veio aqui assumir o Flamengo, depois Abel Ferreira, vocês esperavam todo esse sucesso que teve, não só no Brasil, mas conquistando a América, né? Os dois foram campeões da Libertadores, o Jorge Jesus ganhou o Campeonato Brasileiro também, o Abel Ferreira ganhando vários títulos com o Palmeiras, Copa do Brasil, duas Libertadores, disputando agora o Mundial, fazendo um excelente trabalho. Vocês esperavam todo esse sucesso, tanto de Jorge Jesus e agora Abel Ferreira? Mais uma vez, as opiniões dividem-se. Eu, se me perguntas a mim pessoalmente, e à maioria dos jornalistas portugueses, esperávamos. Exatamente porque eles têm, e na minha opinião, o Abel mais ainda, o Abel é, em termos de comunicação, em termos de conhecimento do jogo, em termos de relação com os jogadores, é brilhante. De facto, ele alia o conhecimento do jogo, por um lado, alia ao aspecto emotivo do jogo, ao aspecto competitivo do jogo, ao aspecto humano do jogo, e é um grande treinador, que fez um trabalho espetacular no Sporting B, aqui, depois no Sporting de Braga, um trabalho espetacular disputando os títulos, até ao fim, contra os grandes, Portugal, e eu já esperava, e já esperávamos, que ele, se tivesse uma oportunidade numa equipa grande, pudesse ter grande sucesso, como está realmente a ter, e ele merece. O Flamengo tem o Paulo Souza, e o Corinthians, agora, o Vítor Pereira. O que a gente pode esperar desses três treinadores portugueses, que estão chegando ao futebol brasileiro, muito em breve? Eu diria que estilos muito diferentes, podem esperar, Vítor, uma grande aposta, no aspecto emotivo do jogo. As suas equipas jogam com muita velocidade, com muita entrega, com muito brilho, com muita determinação, jogam num 4-3-3, sempre muito dinâmico, um 8 e um 10 muito criativos, com dois alas bem abertos, que fletem bem para dentro, um ponta-de-lança clássico. Equipas que são sempre muito dinâmicas, que são muito versáteis na forma como jogam no ataque e como defendem também. O Paulo Souza, à medida do jogador que foi, é um treinador mais cerebral, preza mais a organização, preza mais o aspecto tático do jogo, tal como ele foi enquanto jogador, um médio de excelência, um médio cerebral, com um controlo do jogo incrível, muito bom na bola longa. As equipas dele são essencialmente metódicas, essencialmente equipas que sofrem poucos golos e que são muito equilibradas a atacar e a defender. Luís Castro terá sido dos primeiros treinadores aqui em Portugal a apostar no modelo de construção a partir do guarda-redes. Muito criterioso a partir de trás, a atrair os adversários para depois jogar tecnicamente no espaço que se abre. É muito difícil as suas equipas perceberem como é que podem fazer isso, porque ele exige imenso da primeira fase de construção. E se os defesas não tiverem grande qualidade na saída, não é fácil, porque podem perder rapidamente a bola. E são, de facto, muito diferentes os três. Eu acho que isso vai ser muito interessante, porque as suas equipas vão jogar de forma diferente e vão ter uma identidade própria.